E vencedor. Impressionante essa era do Palmeiras, né? E agora com uma mulher no comando. O seguinte, pausa no show do esporte, porque o jornalismo pede passagem. Manifestação agora em Brasília. Nós vamos ao vivo com o repórter Túlio Amancio, que tem as informações. Boa tarde, Túlio Amancio. Oi, Paloma. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo que está ligado na Band neste domingo. Essas imagens chegam agora daqui da capital federal, Brasília, Congresso Nacional. Manifestantes, eles subiram a rampa do Congresso Nacional. Manifestantes que não aceitam o resultado das eleições e pedem por intervenção militar. Neste sábado, o próprio governo do Distrito Federal decidiu bloquear a entrada de veículo na esplanada dos ministérios. Mas pedestres continuaram tendo acesso. Ônibus com milhares de manifestantes chegaram ontem à capital federal. E hoje, em marcha, esses manifestantes seguiram até o Congresso Nacional. Há o embate com as forças de segurança. A Força Nacional, a Polícia Militar do DF tenta controlar a situação. Mas o que chama a atenção, Paloma e pessoal de casa, é o número de manifestantes. É um número muito grande de manifestantes. Ainda não dá para mensurar o tamanho e a quantidade de pessoas, mas é maior do que a quantidade de agentes da segurança que estão ali para repelir os manifestantes. Eles retiraram, desrespeitaram aquelas grades, os gradis que foram colocados em torno do Congresso Nacional. Tiraram, derrubaram esses gradis e entraram e invadiram a rampa do Congresso Nacional e estão em cima do Congresso neste momento. Ainda há outros manifestantes que tentam seguir para o Palácio do Planalto e a polícia tenta contê-los. Paloma, vamos ficar de olho e atualizar a qualquer momento com mais informações aqui na Band. Combinado, Túlio. Qualquer nova informação, só chamar a gente. Que imagem impressionante, assustadora, né? A gente continua por aqui. Agora uma polêmica que só vai acabar quando for anunciado o novo técnico da seleção. Você gostaria de ver um técnico estrangeiro comandando a amarelinha? Em entrevista à Rádio Gaúcha, Filipão disse que ficaria feliz em ver a Belfer...